E aí, o Retro está de volta para comentar sobre um grande sucesso brazuca feito em 2D pixel art por incrível que pareça. Ele está fazendo um grande sucesso não só no Japão, Estados Unidos, Canadá, Europa como também principalmente no Brasil. Estou falando mais ou menos do que Chroma Squid, produzido pela Birol Studios. A gente esteve falando com o seu fundador e o que acontece? É muito interessante, você pode acompanhar o nosso blog na Camarão Digital A entrevista deixa claro que o trabalho sério, bem focado, dá resultado sim. E o legal é que esse game 2D está transpondo não só para plataformas de desktop como MacOS, Windows e Linux, como também para Playstation 4, Xbox One e 360, entre outras plataformas. Quer dizer, um game 2D pixel art fazendo um grande sucesso. E como é que isso pode se dar, poxa vida, um game pixel art 2D fazendo um sucesso em diferentes plataformas, inclusive plataformas atuais Como é que isso pode vir? Bem, de acordo com o fundador da Birol Studios, Carlos, na verdade, Saulo Camarote até no tema de não esquecer, ele comentou conosco, na entrevista que fizemos, que o trabalho de série bem focado e transpondo, se doando, se sacrificando, virando noites, resumindo, pegando realmente com afinco, ele dá certo. É uma questão de estar buscando. O que é legal é o seguinte, né? Vamos falar do Corpse Creed. Corpse Creed é um jogo de pixel art 2D, porém, é um jogo de estratégia, de RPG e ação, onde você... Não, não, não tem dragão, não tem elfo, não tem aquela coisa do Magic, etc e tal, não. Ele é inovador porque é o seguinte, você, na realidade, gerencia um estúdio de televisão que produz... O que? Produz um programa, né? Um programa de ação no estilo Power Rangers. Então, você administra as gravações, as filmagens, tem que... Os recursos, os elementos, é o contra-rega, é isso e aquilo. Então, quer dizer, ele trabalha com uma fórmula bem interessante, que é do humor, da estratégia e, consequentemente, da ação. Inclusive, os próprios episódios você assiste, os episódios que você vai gravando. É bem interessante, a proposta é bem humorada, é criativa, é interessante e o jogo vai se expandir. Durante o ano, esse jogo vai se transformar em outras plataformas, com PS4, Android, iOS também, né? Então, o Suma Mobile e também para o PS Vita, né? PS Vita, o Xbox, como eu já disse, né? Para vocês, tanto o 360 como o 2W, e o PS4 e o PS3. O que é interessante, né? Fiz lá, eles começaram em 2009 e a equipe foi mais ou menos baseada em 6 pessoas. A equipe que começou o projeto e finalizou, foi 11 ao todo, né? Foi aqui, olha, só, vou comentar aqui com você. Três programadores, três artistas, dois pessoal da sonoplastia, do áudio, né, em si. Um assessor de imprensa, um produtor e um game design. Quer dizer, uma equipe chuta, como eu já disse para vocês em inúmeras outras palestras. As produtoras no Brasil são produtoras de pequeno, mas de porte, com equipes de chuta entre 10 e 50 pessoas. Mas são extremamente competentes e capazes, e esse jogo é uma prova disso. Só para vocês terem ideia, lá na Steam da Valve, que também está sendo vendido, o jogo tem 76% de aceitação e de ótimos elogios de infinitos games de várias partes do planeta, principalmente estrangeiros. Então, vale a pena estar conferindo. Isso prova para vocês o seguinte, que o retro, ele não morre, ele se recife. Então, pense bem direitinho. Vale lembrar o seguinte, eles usaram a linguagem de programação C Sharp, a Engine e o Unity 3D. Tá ok? Mas vale dizer que não é a ferramenta ou a linguagem que vai fazer com que você tenha aí um grande sucesso e produz um ótimo game. Mas você está além de criatividade. Então, sobe nesse adeno aí e em contrapartida, o que a gente vai fazer aqui na Cabelhão Digital? Lançar o curso de Pixel Art, complementando os cursos que nós temos já, que ensinam inclusive a desenvolver games em 2D. Tá ok? Cabelhão Retro fica por aqui. Duvidas você ter contato conosco, Facebook, Skype, e-mail, ou aqui na Cabelhão Digital. Tá ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.